O que está pra acontecer? Vocês sabem o que é aí? Ele ensinou! Vamos lá! Contagem regressiva! 5, 4, 3, 2, 1... Ele ensina o gol! Os senhores nos narrados O que é o meu suavimento? E quando o seu poder de cabeça Descassar a mão Ele ensina a fala Só o que vai lutar Ele ensina a faculdade Um gol! A dica é o que vai alcançar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.